Quatro maiores mentiras que todo violeiro já ouviu. Só aprende quem tem dom. Existe idade certa pra aprender viola caipira. Aprender viola caipira é mais difícil que violão. Só aprende quem estuda várias horas por dia. Que isso violeiro? Quanta mentira, não é verdade? Olha, eu sou Marcela Costa, violeira e educadora musical e tenho centenas e centenas de alunos do Brasil inteiro que aprenderam a pontear a viola caipira e hoje estão fazendo o maior sucesso nas festas e churrascos da família estudando poucos minutos por dia. Veja só! Aprender viola caipira é mais difícil que eu vou fazer. Aprender viola caipira é mais difícil que eu vou fazer.